Mas vamos voltar aqui para a Brass Company, que a gente não sabe se é golpe. Mas a PF resolveu investigar e a Brass Company virou... Virou... Deixa eu só fazer um negócio aqui, que me fizeram um pedido. A PF foi atrás da Brass Company, esqueci o que eu estava falando, fui interrompido aqui, me confundi todo. Mas vamos falar aqui da Brass Company logo, porque a gente não sabe ainda se é ou se não é, mas que parece, parece. Tem cheiro de golpe, parece golpe, você olha assim, tem som de golpe, mas por enquanto não é golpe. A Polícia Federal realizou nessa manhã de quinta-feira, está realizando agora uma operação na sede da Brass Company em Campina Grande. Olha gente, tem gente grande que colocou 2, 3 milhões nesse negócio e que esse dinheiro pode desaparecer. Por enquanto, eu até vou colocar um áudio do... Como é que é o nome dele, Joel? Você lembra? O Dona e o Antônio Neto. Um áudio dele falando para todo mundo ficar calmo. PF bateu aqui na porta da minha casa, mas fiquem calmos, não temos nada a temer. Na sede aí em Campina Grande e em outros endereços ligados à empresa de criptoativos em João Pessoa e em São Paulo. A Brass Company captava clientes sob a promessa de investimentos com retorno de 8% a 10% ao mês. Ó, cara, humilde. 10% ao mês, acabei de mostrar para vocês, de falar para vocês essa história da minha sogra de 100% em minutos. E ela me perguntava, não, mas será que isso é day trade? Eu disse, não tem day trade, passa isso. Cara, acerta isso uma vez na vida, não é assim que funciona. É, tipo, eu não sei, eu não sei nem como explicar isso, gente. Não sei porque para mim é tão óbvio que chega a ser uma coisa inacreditável. Eu, a minha filha, quando tinha 5 anos, ela tinha decorado uma frase que eu falava toda hora lá em casa, que era, você sabe como, é, putz, eu não posso falar isso desse jeito, mas vamos, vou reformular aqui. Você sabe como ficar milionário em um mês investindo nessas coisas aí? Uai, começa com um bilhão, né? Começa bilionário, em um mês você está milionário. Ai, ai, ai. Bom, as investigações apontam que nos últimos quatro anos foram movimentados cerca de um bilhão e meio em criptomoedas em contos vinculados aos suspeitos. Os donos da empresa são o casal Antônio Neto e a Fabrícia Faria Campos, que é a esposa dele. No total serão cumpridos oito mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Halving. Halving, para quem não sabe, é um evento que acontece nas criptomoedas, que de tempos em tempos elas são divididas em duas. E por isso Halving, de HALF, em inglês, H-L-F. Deflagrada com o objetivo de combater crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Já, já, a gente vai falar dessa reportagem aqui. Vou deixar para vocês o Docs, feito aí pelo nosso querido José Brito. Rapaz, aqui o Pedro está falando um negócio que é lamentável ver como se aproveitam da ganância ignorante das pessoas. Vou até dar uma dica de filme aqui para quem não assistiu ainda. Gente que gosta de mercado financeiro, a maioria já assistiu, o que chama O Lobo de Wall Street. Em determinado momento daquele filme, ele fala para um dos caras que ele está ensinando lá a vender aquele penny stock. Penny stock é a ação abaixo de um dólar, então ela custa pênis. Pênis em inglês, viu gente? Centavos. E ele fala que do outro lado tem alguém querendo ganhar dinheiro rápido. E é esse cara que ele está atendendo. Por isso que eu brinco sempre que quando me apresentam uma proposta para eu ficar rico muito rápido, eu falo, rapaz, eu não quero, eu quero curtir o caminho. Eu quero ficar rico lentamente. Essa é uma forma da gente entender isso. Assistam lá, porque tem uma aula de golpe. Olha aí, The Wolf of Wall Street. O nosso querido Leonardo DiCaprio. Esse cara que começou a fazer sucesso com aquele Titanic, que é bem mais ou menos, mas depois acabou fazendo filmes muito bons, inclusive ganhou um Oscar. Filme aí dirigido pelo Martin Scorsese. Então, é uma excelente dica aí para o fim de semana. Quem não assistiu ainda, não assistam com as crianças na sala. Existem cenas de nudez, drogas e outras cocitas más. Mas, vamos lá, além disso, além da... Eu falei para vocês aí no começo que a PF está fazendo, atendendo esses... Como é que se diz? Executando esses mandados de busca e apreensão. E também o nosso querido dono da Bras Company, o Antônio Neto, disse o seguinte. Olha no meu zóio e fica tranquilo. Beleza? Vocês ficaram tranquilos agora, não ficaram? Muito bem. Diz ele aqui... A gente está com áudio aí? Dá para a gente colocar o áudio? Então, vamos colocar o áudio aí para vocês ouvirem. Olá, pessoal. Muito bom dia. Fui acordado aqui com ligações do meu jurídico, de Davidson Segurança. Hoje está tendo uma operação de busca e apreensão na Bras Company. Alguns de vocês podem ser chamados para depoimentos. Fiquem em paz e tranquilos. Se for chamado, vai e presta as informações. Eu e o Fabrício já fomos chamados, já prestamos as informações necessárias, entregamos a documentação necessária. E só precisa falar a verdade. Como trabalha? Se perguntar quando começou os atrasos. Começou em dezembro? Só a verdade, não tem o que falar. Fiquem tranquilos. O jurídico já está trabalhando. Vamos saber qual a documentação que eles querem. As informações que eles precisam. Entregar o que eles pedem. Isso já aconteceu aqui em São Paulo também. Nós fizemos as entregas que eles pediram. De computadores, de operação. Então, é mais um procedimento. Fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Tá bom? Já estamos trabalhando e já estamos aqui em atuação junto com o jurídico. Tá bom? Qualquer coisa estou à sua disposição. É à disposição de qualquer um de vocês. Tá aí o nosso querido dono da Brascompany, acalmando os corações daqueles que, por ventura... Então, o... Eu já vou falar. Gilmar, eu vi aí o seu recado do desconto. Só um pouquinho. Já falo sobre isso. Acalmando aí os corações do pessoal. Imagina o seguinte, né? Eu não sei se tem alguém que assiste esse programa aqui e está nesse esquema. Eu fui acordado aqui por ligações de gente preocupada. Talvez vocês sejam... Talvez vocês sejam chamados a depor, mas fiquem tranquilos. Eu não sei como é que as pessoas... Eu não sei. Eu devo ter sido criado de uma forma estranha. Eu ficaria preocupado se a PF me chamasse para conversar. Sério, gente. Sério. Mesmo sabendo que eu não fiz nada. Eu gosto da ideia aqui do... Desse camarada do Antônio de falar para ficar tranquilo. Isso já aconteceu outras vezes. Está tudo bem. Quando perguntar, quando começaram os atrasos, diga a verdade. E aí o implícito é... A verdade é... A frase que ele fala depois, que é... Começaram em dezembro. Conte a verdade. E aí eu vou lembrar de uma coisa que eu sempre ouvi aqui no mercado financeiro, que... Amigo, se você está numa reunião ou se você está num negócio e você não identificou o trouxa... Tome cuidado. O trouxa é você. Vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção. As coisas, se fosse fácil, não teria nem graça. Então, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa. Ai, ai, ai. A Yana Raga aqui, ó. Esse ano começou com urubu no galho do Brasil, porque são muitas empresas com problemas. Fora isso. A gente tem esse negócio, tem uma outra empresa aí que... De cripto, alguma coisa aí também, que está sob investigação. E a gente tem Americanas em recuperação judicial. Marisa, quase em recuperação judicial, já quase começando a recuperação judicial. A Oi, voltando para a recuperação judicial. Empresas que não são listadas, Ortopé, Apanda, aquele cigarrinho de chocolate. Falidas, né? Em falência ou em recuperação judicial, no caso da Ortopé. Estamos num ambiente complicado. Ontem foi liquidada também a financeira BRK. E aí, lembro vocês também disso. É importante. Se for pegar crédito de banco pequeno, paga mais. Paga mais por quê? Porque tem mais risco. Ah, mas tem FGC? Tem. E você precisa entender o que é o FGC. O FGC é um fundo garantidor de crédito dos bancos que garante o seu dinheiro até o limite de R$ 250 mil por instituição financeira e R$ 1 milhão no conjunto de instituições financeiras. Como é que você faz essa conta? Não coloca R$ 250 mil nesse CDB, né? Se for o caso. Faz a conta reversa, né? Ah, vai ter três anos, aqui é 140% do CDI. Então, traz esses R$ 250 mil nessa taxa, a valor presente. E aí, você vai colocar lá, sei lá, R$ 150 mil. Porque se lá no finalzinho quebrar, o FGC paga. Esse pessoal que estava na BRK financeira vai receber o dinheiro corrigido em até 30 dias. Esse prazo já foi maior, agora tem vezes que sai em 15 dias, uma semana. E sai corrigido, está tudo bem. É claro que se quebrar o Bradesco ou o Itaú, não tem fundo garantidor de crédito que aguente. Por isso, inclusive, eles pagam menos, etc e tal. São riscos menores. Mas ninguém está pensando nisso. Tem o Gilmar citando aqui, a Light, BR Brokers, Azul, Gol, por aí vai. A Light também com problema para fazer o caixa fechar. É difícil. Não, não, Isaac. A Brás Company não tem nada a ver com a empresa, exatamente. Obrigado, gente.